2024 começou e o Bolsa Família tem novas regras e exigências que você que é beneficiário do programa social precisa ficar atento para evitar o bloqueio e até mesmo a perda do benefício. Vem comigo que eu vou explicar todas as novas regras e também as exigências para você não ter nenhuma dor de cabeça com o seu benefício do Bolsa Família. Olá, eu sou o Leandro Jarrell, seja bem-vindo ao nosso canal, não preciso nem de dar boas-vindas e nem preciso falar para você se inscrever aqui, dar o like no vídeo e também ativar as notificações para você não perder nenhuma novidade, nenhuma informação importante sobre os auxílios sociais do governo federal e também o INSS, aposentadoria e etc. No vídeo de hoje eu vou te mostrar, você vai perceber e ver e aprender se você cumpre ou não as novas exigências do Bolsa Família e você vai com isso evitar o bloqueio e até a perda do seu benefício. O bloqueio, gente, acontece quando há alguma divergência ali, então o Bolsa Família fica bloqueado até que você procure o CRAS e resolva a situação e aí você recebe aquele tempo que ficou bloqueado. E no caso de perder o benefício, aí você para de receber e depois tem que fazer todo o processo novamente caso você queira entrar novamente no Bolsa Família e não recebe nada aí para trás. Vamos lá. A partir da segunda-feira, dia 1º de janeiro, beneficiários do Bolsa Família que tiverem alguma inconsistência de dado do CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física, no Cade Único podem perder o benefício social. A medida tenta garantir que o pagamento seja apenas para os que cumprem rigorosamente os critérios estabelecidos. Gente, toda vez que são criadas novas regras aí no Cade Único, novas exigências, é para evitar fraudes, evitar que pessoas recebam o benefício de forma indevida. Sempre que se fala do Bolsa Família, há muitas pessoas comentando Ah, mas eu conheço uma pessoa que mora aqui do lado, que recebe o Bolsa Família, que faz churrasco, que está viajando. Ah, muita gente recebe o Bolsa Família e não precisa e etc. Então, a ideia dos pente finos, a ideia dessas exigências é justamente fazer com que o Bolsa Família chegue para quem precise. Não é prejudicar os beneficiários, mas muito pelo contrário. É impedir que pessoas recebam de forma indevida e, consequentemente, abrir espaço para que novas pessoas que realmente necessitam possam receber o seu benefício. Caso a situação da inconsistência de dados e do CPF não seja resolvida em até seis meses, os benefícios são cancelados. Então, o que acontece? Você deu lá o seu nome, deu um CPF errado, ou então consta em algum banco de dados o seu endereço, e aí você mora em outro lugar. Alguma inconsistência nos dados aí, seja de forma, como se diz, seja de forma intencional ou não, porque tem muita gente que erra os dados sem querer, de forma inconsciente. E é por isso que você precisa ficar atento, porque talvez você passou o número de CPF errado sem querer, talvez você mudou e esqueceu de atualizar, por isso que é importante você estar atento a essas novas regras para você não perder o seu benefício aí de forma indevida por algum vacilo, por alguma falta de atenção sua. Então, o intuito é sempre remover aquelas pessoas que recebem indevidamente, mas com isso sempre acontece de algumas pessoas que recebem de forma devida, mas que vacilaram de algum motivo, por algum motivo. Então, se o seu benefício foi bloqueado por alguma inconsistência de dados, você tem até seis meses para resolver essa situação. É muito tempo para resolver, né, gente? Dá tempo tranquilo, não deixando para a última hora. E aí, caso a pessoa não resolva dentro dos seis meses, aí o benefício é cancelado de forma definitiva. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, as famílias com alguma irregularidade no cadastro serão avisadas sobre a situação do CPF e como regularizar a situação. A notificação será reforçada por mensagens enviadas por meio do extrato de pagamento dos benefícios nos aplicativos do programa Bolsa Família e do Caixa Tem, de acordo com a mensagem que eu vou colocar na tela para você aí. Está aí a mensagem, é uma mensagem urgente, é o código 59. Se você recebeu essa mensagem no extrato, no aplicativo ou por SMS, você precisa entrar em contato com o 121 ou então procurar o CRAS mais rápido para evitar o bloqueio e até mesmo o cancelamento do seu Bolsa Família. Para o esclarecimento de dúvidas, como eu disse, há vários canais de atendimento, incluindo o Disque Social, que é o 121, tem um chat, tem um formulário eletrônico e informações permanentes no site do Ministério do Desenvolvimento Social e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o site para vocês. Para você conferir se tem alguma pendência de CPF no Cadastro Único, o titular da família, que é aquela pessoa que o Bolsa Família está no nome dela, deve verificar a sua situação na Receita Federal e, se necessário, regularizá-la junto ao Fisco. Após a regularização, é necessário atualizar também o Cade Único para que você volte a receber o benefício. O site da Receita Federal eu vou colocar também na descrição aqui do vídeo. Para consultar a situação do CPF, você vai seguir esses passos que eu estou colocando aqui na tela para vocês. Acesse o site da Receita Federal que está na descrição do vídeo, clique em Consultar CPF, inserir o número do documento e a data de nascimento titular, depois clicar em Consultar novamente será gerado o comprovante de situação cadastral do CPF. Caso haja pendências, clique em Meu CPF, em seguida Atualizar CPF e depois Regularizar CPF. Eu mesmo, terminando de gravar esse vídeo, vou dar uma olhada se por acaso existe alguma pendência do Meu CPF. É importante todos vocês fazerem isso aí. O beneficiário poderá realizar a regularização pelo e-mail da Receita Federal do seu estado, por um formulário online ou então em algum posto de atendimento da Receita Federal de forma presencial. Após isso, a retirada da pendência ocorre de forma automática no sistema de benefícios do cidadão. O documento do titular para receber o Bolsa Família, para atender essas novas regras, além das regras que já eram vigentes e que todo mundo já conhece, não pode estar suspenso por desatualização na Receita Federal, suspenso por falta de justificação de voto, cancelado devido a bloqueio judicial em nome do titular, cancelado para nomes com mais de um CPF, pendência por não entregar a declaração anual do imposto de renda para quem é obrigatório e ter divergência de titularidade. Então, essas são algumas pendências do CPF que você, que caso tenha elas, precisa resolver para evitar o bloqueio do seu Bolsa Família e para quem já está bloqueado, para voltar a receber o seu Bolsa Família. Algo importante aqui, gente, é a questão das eleições. Quem não vota nas eleições, fica ali com o CPF pendente. Quem tem pendência no CPF, a partir de 2024, não recebe o Bolsa Família. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dê o like nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários que eu tiro todas as dúvidas para vocês e gravo novos vídeos, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Tchau.